Vocês cinco gostam de frequentar festas juntas? Quanta melhor e a pior coisa que você já fez? Acho que é a melhor coisa. E a pior? Ok, atenção, Queens. Nós roubamos coisas que valem muito dinheiro. Não, você não entende. Está tudo um caos. A gente vai resolver isso, tá? Vamos resolver isso juntas. Um brinde à Barracuda, Queens. Gostam de champanhe? Que tipo de pergunta é essa? Quem não gosta de champanhe? Rhythm é a dança. Rhythm é a dança. Rhythm é a dança. Rhythm é a dança. Rhythm é a dança.